E aí galera aqui mais um vídeo do YouTube obviamente pera já tem um anúncio de anime aqui véi mas que treco é e oxe não sou nem para patrocinado ainda e eu tô querendo colocar coisa de anime oxe vamos jogar Godzilla Defense Force tá certo hein e sim eu ainda continuo de onda móvel valeu Godzilla B valeu beleza né a pena que eu odeio porque então o shiba aí é muito pesado é desculpa que eu tava dormindo porque aqui no bônus de login geral beleza ok peguei um diamante aleatório dia 2 jogando oxe caraca tô rico ah lembra aquela última parte onde eu perdi pelo gado Zila então enfim bora para outra partida janeurica vamos aqui em Tóquio ah não vou jogar lá de novo lá não temos megalon aqui que droga teve que brigar contra o Godzilla de novo mas eu não quero mano não quero não quero é eu não quero eu desisto contra o Godzilla beleza beleza né eu vou usar o violente ah mano preciso de um milhão vai que droga vai que droga vai que droga que droga que droga que droga que droga que droga ahhh vou te destruir socorno uhuuu ganhei na primeira véi eu sou eu não sou o melhor game de todos o que isso véi que isso véi Exilium Leader Godzilla você foi derrotado blá 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 não sou inglês porque eu sou um dinossauro né Godzilla Exilium sabe ninguém se importa com isso aqui tá gostando do jogo não mas theme 42 morra seus insectoids Ué que isso véi esse Yม ist E tem uma waifu aqui tem uma waifu é essa minha na minha waifa setzen tá aqui Meu Deus, tô cansado, véi Boost É um diamante, né? Boost Vou botar mais um diamante, né? Ok Agora que eu posso passar Ah, esse é o de graça Espero que eu ganhe um Mecha Godzilla, né? Vai ter... Droga Uh, tem um... Um Destoroy aqui, ótimo Tem um Destoroy aqui Tem um Destoroy aqui Olha que ótimo Eu vou procurar aquele Godzilla lá Aquele tal de gadozilla, véi Oxi Cadê aquele gado, véi? Cadê aquele Godzilla, véi? Cadê, véi? Mas eu acabei de derrotar ele Ah... Ah... Tá aqui Ah, tava aqui Selecionar cartas Eu vou usar com essa, véi Eu vou usar essa, mano Vou substituir pelo Hebra Desculpa, Hebra Mas você tem que ser substituído, véi Cara, o que eu fiz, véi? O que eu fiz? Ok Estamos derrotando todo mundo Nha, toma tiro de câncer Olha aí Olha a vida dos inimigos aqui Só por causa que eu sou E são soldados dos inscritos, véi Muito valeu Muito obrigado Muito obrigado Aqui, toma, toma Toma soldadinho Toma soldadinho Tem que ter Toda soldadinho Tem que ter soldadinho Mas insectoid 4 minutos de gameplay Por algum motivo 4 minutos Mas beleza, né? 4 minutos Beleza Toma Toma tiro Toma tiro Toma tiro Toma tiro Toma tiro de nerf Toma tiro de Metralhadora Toma tiro de novo Ah, eu vou ler Eu tô ricaço agora Tô ricaço Tô muito rico Tô com orgulho de mim mesmo Só porque eu sou rico Tá certo? Ok Toma mais tiro ainda Tem que tomar mais tiro Tem que tomar mais tiro Tomar tiro é saudável É saudável pra humanidade, véi É saudável Toma mais tiro ainda Tem que tomar mais tiro, véi Toma tiro Toma tiro, véi Toma tiro Toma tiro Isso, véi Isso Vamos ganhar esse treco aqui De uma vez, véi Vamos ganhar esse treco Perigo, perigo, perigo Caramba, véi Destorado Xenobil, véi Que isso, véi Tá mais feio que nunca Cortou o cabelo, o quê? Cortou o cabelo, véi Cortou o cabelo, véi Cortou o cabelo, véi Nossa, que tem um treco aqui Não, 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 não 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 Toma tiro Toma tiro Não Aê, aê Levou dano porque você é muito Idiote Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Não, não, não Ah, vou ter que usar um boost Vou ter que usar um boost, véi Vou ter que usar um boost, véi Ah, primeiro vou ter que cortar Voltei, obviamente Revancha Agora com o boost, véi Agora eu tô com o boost, véi Eu tô com o boost do Sonic aqui Pra ficar mais poderoso que nunca, véi Eu só acho que não pode me intimidar, né Mas eu sou o mundo dos dinossauros da Mattel Eu sou o cara que todo mundo respeita hoje em dia, véi Tenha respeito de mim, véi Tenha misericórdia de mim Aê, 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 ai, aê, 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 aê Mano Aê, mano Aê Toma Morra 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 Já tá acabando Já tá acabando, véi Mano Que droga vou ter que fazer mais um comercial então cortar ok mais um bom estou cansado aqui revanche revanche eu nunca desisto eu nunca desisto é para variar né para variar né um destroia né não que um destroia é um perigo na verdade é um perigo mundial um destroia mas isso não tira a gente se não vai me furar eu não vou assim 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 eu amo destruir esse bichão que dá muito bem esse bicho meu deus dá traumas esse bicho o bicho 3 a batulha muito é eu acho que o bicho normal né pronto pronto esse foi mais rápido que o bicho normal né de novo para variar um destroia né um destroia né podia ser um gangueiro senão não tinha que ser um destroia da vida né isso acontece todo dia sempre aqui na minha casa em São Paulo eu não vivo em São Paulo não vivo em Curitiba mano aqui em São Paulo sempre nasce um destroia todos os dias né isso é muito bom mano já tá acabando o tempo que droga velho ae 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 conseguimos velho conseguimos velho isso é muito bom velho bom entre aspas já que eu precisava de três bicho tá de boas né tá de boas tá de boas tá de boas 5% de bateria acho que não vai durar muito então tchau uuuu adiós próxima próxima gameplay vai ser mais legal ainda e mais profissional obviamente né então adiós uuuu